Começando mais um Cinemasters, hoje com o rei do quinhentão, Fael Diogo. Pô, satisfação, os caras falam, pô, você tem que ir lá, todo mundo chama, é mó mentira, os caras me iludindo. Cara, não é mentira não, eu te mostro os prints, eu tenho umas três, quatro pessoas, chamo o Fael, chamo o Fael, só de um episódio com o Fael. Pô, legal, fico feliz, né, acabei de sair ali da palestra da Famicom, fiquei feliz, assim, muito louco isso, de um ano atrás, tá ali assistindo, e um ano depois tá ali no palco falando pra um monte de gente, é muito louco isso, né, esse rolê de, sei lá, né, eu me tornei influenciador, né, é meio estranho isso pra mim até hoje, de as pessoas me conhecerem e eu não conheci essas pessoas, mas é muito louco, legal, tá sendo legal. Cara, o poder da internet, né, e é isso, né, tipo, muita gente conheceu, eu mesmo, né, te conheci antes de, antes de ver o seu trabalho, né, como fotógrafo e tal, foi com os vídeos sketch mesmo, né, cara, que, que você, assim, de uma forma muito natural, trazia, jogava na cara uma realidade do nosso mercado já, né, Sim, 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 interpretando dois, duas, três pessoas ali, né, fazendo personagem. É muito bom, cara. E acaba sendo uma porta de entrada pro seu trabalho também depois, né. Também, e na verdade, esse rolê desses vídeos, né, foi meio que uma sorte, assim, entre aspas, porque o meu perfil meio que tava preparado, porque eu sempre fui um cara que gostei de fazer laboratório. Como eu estou em Belo Horizonte, assim, não tô, tipo, assim, numas capitais enormes, assim, que, enfim, eu tenho mais tempo livre, né, não sei como é que é o mercado pra outras pessoas, mas pra mim ele não é um rolê rodando todo dia, enfim, é mais um rolê de, se não tiver grana eu não vou, né, e se tiver grana tamo lá. E aí, quando eu fiz esse sketch do Quintão, foi justamente uma realidade que estava acontecendo pós-pandemia, porque aconteceu antes da pandemia, eu só trabalhava em São Paulo, e aí eu não fazia mais frio em Belo Horizonte, porque eu tinha um contrato de cavaleiros com uma produtora aqui, que eu tinha todas as datas deles. E aí acaba que ninguém quer te contratar, se você não vai, se um dia antes eu posso cair. E aí, quando eu saí de Belo Horizonte, que foi 2016, saí, assim, parei de trabalhar lá, o frio era 500 reais. E aí, quando eu voltei, porque veio a pandemia, e, tipo, assim, todo mundo ficou naquela, aí eu comecei a, não, eu tenho que voltar a trabalhar, que eu, galera, tô em BH, viu, pode me chamar, tô aqui pra fazer uns frilas. Quanto que tá o frio? 500 reais. Pô, quanto tá o frio? 500 reais. Pô, o que que tem que levar? Pô, tem que levar câmera, drone, luz, link. Porra, 500 reais? De agir, roteirizar, editar? Pô, não dá. E aí eu fui lá e escrevi aquele texto, né, naquela de ficar querendo montar luz, brincar, rodei aquilo. E já tinha outras coisas ali pra trás do perfil, algumas zoeirinhas, eu sempre fui um cara meio assim, da zoeira. Foi zoeira, né. E aí a galera, tipo assim, meio que o perfil tava pra, pô, quem é esse cara? Aí começou a ver os outros vídeos, aí trampo, não sei o que. Ah, bem legal. E aí é isso, eles me colocaram num lugar que eu segurei a bandeira, porque hoje em dia a galera acha que eu sou caro, né? Então eu sou caro. Porra, se acha, vamos achar junto. É, lógico. Mas que bom, cara. É bom você se tornar caro agora, porque você leva todo o mercado junto também, né? E tem uma outra questão que eu até falei nessa palestra, que eu comecei a usar desse alcance que eu tenho pra passar mensagens mesmo também, de fato. Igual, por exemplo, fiz um vídeo aqui agora que gerou uma polêmica, que é o vídeo do microfone de lapela. Deixa de estar usando na mão e tal. Muita gente pegou pilha no sentido de... Eu só tô falando sobre estética, não tô falando sobre você usar o microfone de lapela na mão. Pode usar na mão. Você quer imprimir essa estética de... De... Internet, legal. Mas só existe essa estética de internet? Esse é o meu ponto de... A gente somente reproduzir o que dá certo. Porque é isso, né? Todo mundo quer ser viral. Será que eu preciso ser... Fazer igual todo mundo, dancinha, corte, câmera pra cima, pra baixo, pro lado? Será que é sobre isso, né? Exato. Dá certo no dar? É por causa do microfone. Será que não é nosso papel criar uma estética de... É... Sei lá, virar o quentão, igual, querendo ou não, eu fiz... Me tornei o quentão, virou uma estética, um bordão... Acho que é o nosso trampo, né? Talvez, de quem tá filmando, fazendo uma direção, alguma coisa, de... Sim. Criar uma estética pra outras pessoas começarem a reproduzir essa estética. E depois vinha outra, e outra, e mais outra. Não ficar só reproduzindo. É isso. Era sobre isso o vídeo. Exato, exato. Mas a galera pega pilha, é muito à toa, né? Pega, pega. E o abraço as pilhas, eu gosto. É bom. Dá view, né? É. Gosto. E fala um pouquinho da sua palestra, cara. O que mais que você trouxe de conteúdo pra galera? Então, é... Aí, disso aí também, né? Desse rolê, é... Eu percebi que, por exemplo, hoje, eu não tenho a segurança de falar que o que eu cobro é certo. Porque eu atuo num mercado que é um limbo, né? Porque existe o cinema, existe grandes produções de publicidades, e existe o videomaker, né? Que, na minha opinião, ele é um mercado muito maior do que o do cinema e o da publicidade em relação às pessoas que estão trabalhando, de dinheiro, assim, que circula. E não existe um valor, sei lá, se a gente pegar uma tabela da Syncine, você mandar pra um cliente, o cliente não coma. Como assim? Não tem como não, amigo. Só a diária dos negócios aí que você fala, se direção de foto aí, eu já não tenho. É o dia do mês do mais... Exatamente, exato. Que existe, né, esse público também, do cara que ele é menor, de uma empresa que tá começando, de uma startup. E hoje em dia, o vídeo tá em todo lugar, né? A gente tem cada vez mais tela. O cardápio hoje é tela. Você vai comprar um... Você vai comprar, sei lá, um microfone num marketplace, a primeira foto é um vídeo. Então, cada vez mais tem mais isso. E aí eu vi, tipo assim... Eu cobro o que eu acho que é legal. Eu tenho uma base de cálculo, assim, voltada pros equipamentos que eu uso, como... Eu solidifico o meu orçamento mínimo a partir daquilo. Porque eu vi várias coisas. Muita gente falando assim, ah, pra você fazer um orçamento, você tem que ir lá e talvez pensar no seu custo de vida. Ah, então eu quero ganhar um milhão de reais por mês. Como é que eu vou... Tem várias formas, né, de compor o orçamento. Exato. A vez desse de, ah, se eu ganho tanto, eu tenho que dividir isso. Quanto que você quer ganhar num mês? Quanto você quer ganhar num mês? Porque assim, o cliente não tá... É, quanto é o seu aluguel? Tá, mas aí, meu pai me deu uma casa. E aí? Não deu um aluguel, né? E aí a forma que eu encontrei lá atrás foi cobrar um aluguel dos meus equipamentos pro meu cliente. Então, todas as câmeras que eu sempre tive foram pensando como que eu vou pagar ela. Porque a locadora é isso. Ela tá ali alugando aquele produto pra eu rodar com aquilo. Então, eu pensei, pô, então eu vou comprar a câmera X. Eu vou alugar ela, colocar ela no meu curso como aluguel pro meu cliente. E dessa forma eu pago ela. Tem outras questões de depreciação e tal, mas isso eu nem levo em consideração. Eu só acho que o mínimo, o mínimo, é se a gente faz uma conta de padaria. Que eu tô colocando, tipo, 10 mil reais de equipamento na roda. Tipo, falar, sei lá, uma câmerazinha, uma lente, um tubo LED. Se eu tô, sei lá, eu faço uma conta dos 6%. Se eu tô cobrando esses 10 mil, menos que 600 reais, eu tô pagando pra trabalhar, pra fazer aquele vídeo. Sem levar em consideração que eu tenho uma edição, que eu tenho um roteiro, que eu tenho uma... Enfim, sem levar em consideração. Menos que 600 reais não dá. Como é que se paga aquilo? Se a câmera quebra, se eu tenho um cliente recorrente, se eu fechei lá uma barbearia. É, eu sou só de uma locadora também, né? Eu tenho uma locadora em Campinas. Então, assim, eu vejo, às vezes, muitos profissionais indo em alguns trabalhos, levando X mil reais em equipamento, que nem você falou, e cobrando um valor abaixo do que seria a alocação desses mesmos equipamentos. Que não faz nenhum sentido. Você tá entendendo? Cachê do cara, tudo. É, tudo. Cachê do trabalho, né? Abaixo do valor que seria pra alugar os equipamentos. Exato. Mas acho que isso é um... Mas até aí também não tem nada a ver, uma coisa que... Assim, tem, mas não tem, né? Porque o seu cliente, ele não tá nem aí pra esse tipo de coisa, né? Sim, é. Então... Mas sabe o que eu falei, na verdade? Eu acho que as locadoras, o mercado, o produtor que tá em casa, a galera que tá assistindo, isso é uma forma... A locadora tá ajudando ele. Porque se eu entro no zack da sua locadora, vai ter o preço lá, certo? Perfeito. Então eu posso montar um orçamento todo em cima daquilo. Exato. Eu vou usar o quê? O equipamento é? Uma TTS? Esse valor de locação vai pra você. Exato. E aí eu só vou... Ah, não. Eu vou querer usar, sei lá, uma F22. Uma luzinha diferente. Aí eu coloco isso no orçamento também. Mas isso, de fato, eu vou pegar pra locadora. Eu vou fazer o repasse. Porque é isso que é assim que eu acho... É, porque é uma base de cálculo, eu acho. Se a gente não começa dali, não tem como começar de lugar nenhum. Porque pra começar ainda hoje, né? Porque parece que não, mas a primeira vez que eu abri câmera foi há 20 anos atrás, brincando com skate. Caramba. É, e aí, que eu filmo, que eu gero nota, tem 16 anos. E aí, na minha época, nessa época, não tinha locadora que eu conseguiria alugar uma Sony. É, verdade. Era só Alexa. Era só coisa... Ah, e era só coisa HMI, ilusão, caminhão. Hoje em dia você consegue alugar uma bateria. Eu preciso de uma bateria. Então eu acho que isso também... É um LED, né? Exato. É uma forma da gente conseguir também... Eu fiz lá na palestra. Mano, abre aqui esse site aqui, ó. Você vem aqui, vai colocando tudo no carrinho. No final, o carrinho somou pra você. É um orçamento aquilo. É um orçamento de quanto que você pode cobrar. Ah, mas eu não consigo. Justifica pro seu cliente aqui, ó. Tudo que eu vou usar, eu vou pegar nessa locadora aqui, ó. Você não tá pegando na locadora. Você tá pegando na sua locadora. Aí eu tenho a câmera, eu tenho a lente. Eu tenho isso e aquilo. O resto você vai pegar naquela locadora. O cliente vai entender que existe um valor. Você tá mostrando pra ele por A mais B que o custo é esse por isso. É uma justificativa. Exato. É, independente de você alugar na locadora ou não, esse custo, ele tem que existir. Ele existe. Deveria ser repassado por um cliente. Total, exatamente. Mas a galera, eu acho que tem muita gente no nosso mercado só sobrevivendo, né? Exatamente. O cara tá cobrando 300 reais se for fazer um trabalho. Às vezes que ele sai de manhã com equipamento, fica o dia inteiro e grava e volta e edita, né? A conta, talvez, que a galera faça é eu vou fazer 10 trabalhos de 500 reais. Eu tenho 5 mil reais no final do mês, né? E ainda tem aquela, mas esse tá 500, mas no próximo eu vou conseguir. Não vai conseguir isso, não vai conseguir. Você já fez por 500. Esse de 500, ele não vai passar a ser 900. Ele vai ser sempre 500, porque você já fez por 500. Não tem porquê, mano. Se eu te vendo algo, você como consumidor de qualquer coisa, eu venho aqui e compro um café por 2 reais. Se amanhã o café for 5, você vai comprar esse mesmo café? Por 5? Não vai, você vai no cara de 3. É, você vai procurar outro? Primeiro eu vou no cara de 3. Aí eu vou tomar pau no cara de 3, porque o café é ruim, né? Aí eu vou procurar outro. Ah, eu não tenho jeito, eu vou ter que ir no de 5 mesmo. Eu, a gente também é cliente, tá todo mundo atrás dos mínimos, Eliô. Só que o que vai ganhar, na minha opinião, é a justificativa pra custar os 5 reais. Cara, elaborar orçamento é uma arte, né, cara? Que eu acho que tá todo mundo tentando dominar, assim, sabe? Em todos os níveis, eu diria. Na sexta passada eu falei com a Karen, que é da, ela é produtora executiva e CEO da Untitled, que é uma das maiores produtores do Brasil, né? Só os filmão, assim, de Ford, Skoll, caramba. E ela abriu, assim, o jogo que, cara, é difícil pra eles também, cara. Sim. Muito difícil, porque, às vezes... Eu acho que eles jogam outro jogo, mas... É outro jogo, mas é assim, cara, orçamos o filme, o filme deu 500 mil e o cliente tem 350. Não tem o que fazer. Eles só têm essa grana, cara. Então o que eles fazem? Adapta, corta daqui, remodela o projeto, repensa as soluções. E aí essa é uma dica que eu sempre dou no Cinemasters aqui, que é você tentar entender qual é a verba do cliente, não pra aquele job especificamente, mas de uma maneira mais global, assim. Sim. O cliente é uma pizzaria, não sei. Quanto que ele investe por ano em divulgação, em marketing, em comunicação? Tenta ter esse feeling, né? Se é uma loja, uma multinacional, cada um vai ter a sua verba. Pode ser de forma mais clara, mais explícita ou não. Mas ele vai ter uma base ali que ele tá disposto a investir. E acho que você tem que ter esse feeling também de entender. Pô, se esse cara aqui, ele não tem... Ele nem pensou nisso, ele não tem essa verba, cai fora, velho. Exato. Não, ainda tem uma outra questão. E você falou, né? Deixa esse cara provar vários cafezinhos até ele voltar em você e falar, cara, eu preciso pagar isso pro Fael, porque vai ser... E tem uma outra questão que eu acho que pra gente, assim, eu falo a gente, a galera que é o filmmaker, eu levanto muito essa bandeira, apesar de não ser mais tanto, mas que nesses 16 anos de trabalho, sei lá, tem 4 anos que eu foquei em ser diretor de foto, e aí eu não faço tanto, mas outros tipos de trabalho, mas que eu já fiz muito, de fazer casamento, de fazer vídeo de pizzaria, de fazer vídeo de balada, enfim. Eu visto essa camisa porque eu acho que se ele não consegue cobrar mil, dois mil reais naquela diária, pra gente cobrar 4 pra fazer uma diária de foto, é impossível. É. Eu não tô sendo gente boa, eu só quero que ele aprenda a cobrar, porque senão eu não consigo. Senão derruba o nosso. Exato. Poxa, como é que a gente vai fazer o nosso? E, sendo bem sincero, a culpa é nossa. A gente não fala de dinheiro, a gente fala sobre a nova Sony, a gente fala sobre a nova Blackmagic, a gente fala sobre o novo... A gente fala de dinheiro, velho. A gente não fala de dinheiro. E eu assisti um pedaço da sua palestra ali, mas no final, né, e teve a pergunta de um senhor ali da parte da frente, né, que acho que ele comentou em relação principalmente também a equipamento, né, as pessoas ainda estão muito presas, né, a... Beleza, a gente tem o valor do equipamento, mas assim, o meu equipamento é melhor, eu cobro mais por isso. Eu estou indo com a full frame, não com a câmera PS. Sim. Então eu posso cobrar mais por isso, né. Cara, se você perguntar pra 10 clientes, 10 vão dizer que assim, cara, não sei a diferença, não importa, só que eu quero qualidade. E é uma questão que é sempre se resolver, se você vai perder o seu cliente, talvez, pelo cara que está fazendo, vamos supor, eu estou fazendo um vídeo de Blackmagic e o cara vai fazer um vídeo de ZV10. Aluga uma ZV10, então, cara. Uhum. Pega e ir pro estado e roda, você vai ter legal mesmo. Vamos jogar com as... Vamos botar com as suas armas, né. Caio, você que quer rodar com a câmera. É verdade. Não é o cliente. É verdade, cara. É isso, entendeu? Talvez ele queira só de celular mesmo, tá tudo certo. Talvez ele queira o vídeo, né, não interessa. A galera fica brigando com o rolê do Storymaker. O que que eu acho? A gente tem que ensinar ele a cobrar. Não é porque é do celular que tem que ser mais barato. Mesmo porque o celular custa 10 conto. É o preço de uma câmera. É, cara. Entendeu? E o cara, ele filma, ele edita no celular na hora, ele faz um monte de transição, um monte de... É, cada dois anos tem que trocar. É, entendeu? Então, aquele custo, ele existe. Se a gente colocar na ponta do lápis os 6%... É. Se você cobra... Sei lá, tem um iPhone de 10 mil. Se você cobra menos que 600 reais, você tá queimando o seu iPhone porque você tá... Não paga nem o custo dele porque se o seu iPhone quebra, você tá fazendo um festival com 5 dias que roubaram, você vai ter que alugar um. E o aluguel de um equipamento de 10 mil reais é na faixa de 600, de 500. Então, é essa a mentalidade que eu tento passar pra todo mundo. Muito legal, velho. Esses dias a gente conversou com uma galera também e que eles são do interior de São Paulo. Eles estavam com dificuldade de... Justamente de conseguir ganhar um pouco mais, cobrar um pouco mais. E aí a gente ficou numa discussão, um debate muito interessante porque no fim das contas a gente concluiu que eles estavam mirando nos lugares errados. Porque, sei lá, vai fazer um fashion film de uma loja de sapato do bairro. Vai fazer um videozinho pra concessionária da cidade. São negócios de pequeno, médio, forte. assim, né? E aí ele falou, pô, a gente não conseguiu cobrar mais de 600, mais de 900 e tal. Eu falei, cara, mas será que são esses os seus clientes ideais? Exatamente. E aí eu falei, cara, pensa comigo, onde que tá o dinheiro de verdade lá na sua região? Quais são as grandes empresas que estão lá na região? Aí os caras começaram a pensar, assim, falaram, cara, tem uma multinacional lá de não sei o que lá, agrícola. Falei, cara, pronto. Cara, essa empresa provavelmente tem uma verba anual grande de comunicação. Bate lá. É lá que você tem que bater, não na loja de sapato da sua tia, sabe? Não, tem uma outra questão que me fizeram essa pergunta quando acabou a palestra, na hora que eu tava saindo, que eu queria que tivesse feito na palestra. Que a menina falou assim, pô, mas a gente é do interior e tal, só que, sendo bem sincero com você, a gente atendia um cliente e agora esse cliente, ele tá fazendo com outra produtora e essa pessoa, ela é amigo, assim, eles estão fazendo e a diferença é de 200 reais o orçamento. Aí eu falei, você tem que entender que esse cliente, ele nunca foi seu. É, cara. Você não criou um relacionamento com ele, porque se você deixa de tomar o café de 2 reais porque foi pra 5, você não tá confiando naquele relacionamento que foi construído. Então é isso, é muito sobre também, muito mais sobre relacionamento do que sobre câmera, sobre equipamento, sobre... porque ninguém vai te botar 50 mil, 100 mil reais na conta pra você rodar um filme porque você é bom. Vai rodar pra quem entrega, pra quem tem relacionamento. Isso que eu aprendi. E na Punk, a gente fala muito sobre experiência do cliente também. Tem toda uma jornada. Exato. Quando você vai tomar o café, por que a gente topa pagar mais caro num Starbucks, por exemplo? Exato. Porque a loja é linda, tem musiquinha, porque tem uns sabores diferentes, tem umas misturas diferentes. Faz um story, né? Bonito. É, faz ali. Instagram. Todo mundo quer tacar copo. Eu falo com a galera. Parece em filmes de Hollywood, né? Eu falo com a galera. A gente gosta de equipamento, faz story no set, o cliente também. Também, é. Ele quer ver esse volume, ele quer ver por onde o dinheiro dele tá indo. É. Organiza um set, faz um negócio bonito. Você tá há mais ou menos 15 anos no mercado, né? Você pegou o tempo também, né? De quando teve a transição, né? De câmeras maiores pra câmeras menores, que o cliente olhava o tamanho do equipamento desconfiado. Exato. E a galera começava a encher o padrão, né? A limpar a câmera. Pô, põe o page, põe... Coloca um monte de coisa. Põe follow focus pra câmera parecer maior e pra parecer que... Pra mais justificar o seu tempo. É mais caro, que tem mais qualidade, né? Até hoje, né? É, até hoje. Eu acho que chega vários, são vários níveis. É porque a gente fala que no equipamento ele não importa, só que vai chegar num nível que você vai entender que ele importa no sentido de persuasão, às vezes pra você fechar um trampo. Às vezes de falar não pra... Não, esse trampo não é pra rodar com essa câmera. Vamos fazer de ZV10. Vamos fazer de telefone. Porque é isso, o cara compra uma FX3, uma FX30, ele acha que essa câmera é a câmera perfeita pra ele rodar pra todos os trabalhos. E não é isso, não é assim que funciona. Daí ele começa a pegar trabalhos e ele fica forçado a usar esse mesmo equipamento porque ele não vai alugar outro se ele tem... Ah, meu vídeo tá ficando igual. Eu quero fazer publicidade, publicidade não é feita com a mesma câmera, não é só a Alexa que tá lá. Tem várias Alexas, tem... Hoje em dia tem Burano, tem muita coisa que vou ouvir, tem lente, tem muita coisa que... É, também não é só câmera e lente, tem todo um... É. Todo um set enorme, com muita luz, com arte e com... Sim. Então é um jogo complexo, cara, mas eu acho que o ponto de partida é isso que a gente tá falando aqui. E ainda voltando sobre a jornada do cliente, eu acho que você começa a conseguir justificar o café de 5 ao invés do café de 2 quando na primeira reunião você já dá uma... um tratamento, um treinamento consultivo, você ajuda ele na criação, você ajuda ele a resolver o problema um pouco além do vídeo, sabe? Você abraça esse cliente, você traz ele pra perto, você se apresenta como um aliado que joga lado a lado, não como um cara que tá tentando te arrancar dinheiro, mas como alguém que tá disposto a jogar o jogo dele junto. Inclusive falar não pra não, esse vídeo não vai dar certo, não vamos rolar. Exato, exato. Vai funcionar. Ter a sensibilidade de se colocar no lugar do cara também, pensar como ele pensa, então toda essa jornada vai contar pontos contra ou a favor. Sabe uma coisa que eu falo muito e eu faço uma analogia que é o seguinte, a gente tem que catequizar o cliente, querendo ou não. Porque hoje, a gente... Eu tenho certeza que vocês dois sabem o preço de uma televisão de 50 polegadas. Tenho certeza. Se você falar que uma televisão nova na caixa, lacrada, custa 400 reais, você acha que custa 400 reais? Por que não? Por que não pode custar? Aham. Por que que não pode? A gente não sabe o custo dela. Você sabe o custo de uma TV? Não, isso não. Então, por que que então o do audiovisual tem que ser whatever? Qualquer valor. Então a gente sabe que uma TV de 50 polegadas lacrada é no mínimo uns 2 mil reais. Certo? Concorda? Então é isso, a gente tem que começar talvez a catequizar o cliente de atrelar valores a bons e maus profissionais. Pô, se o cara tá te cobrando isso, cuidado, hein. Só isso? Alguma coisa que tá acontecendo, ele tá indo filmar, levar luz, é só isso? Acho que tem uma coisa errada. Tem um outro ponto que eu vou ser o advogado do diabo. Bom, eu gosto. Bom, né? Botar uma pimentinha aqui. Porque às vezes a gente tá disposto sim a cobrar mais barato pra abrir uma porta. Acontece com todo mundo. Eu sou super contra. Tudo bem. Mas eu já fiz isso. Acho que todo mundo já fez isso. E acho que fazendo da forma correta você consegue colher bons frutos. Eu acho que não existe a forma correta, você acredita? Tá. Deixa eu terminar meu raciocínio aqui. que isso acontece o tempo todo e qual que eu acho que é o problema de fazer isso? Quando tá todo mundo fazendo isso, toda produtora que nasce, né? Todo dia nasce uma produtora. Se cada produtora que nasce for fazer isso, o preço vai lá pra baixo. Não só isso, eu vou abrir e fechar a produtora pra você... Exatamente. E essas produtoras vão morrer porque não se sustentam se praticar um preço muito abaixo. Que é isso. O job não se paga, a empresa não se paga. Mas eu acho que quando é muito intencional assim, e as grandes produtoras fazem isso também, elas fazem isso, cara, as maiores fazem, que é assim, cara, eu preciso entrar em tal agência. Relato da galera lá de cima, cara, da Champions League, de ligar na agência e falar, cara, o que você tem aí pra eu entrar e fazer? Pra eu entrar aí e te mostrar que eu sou bom no que eu faço. E cara, tem lá o orçamentinho, faz aí, a galera entrega tudo, empata e consegue abrir uma porta. É o mundo ideal? Mas rapidão, você falou a palavra-chave, empata, né? Existe dinheiro empata e pagou. Empata. É isso. Já fiz isso. É no sentido de não custeia. É, não, pelo amor de Deus, não é de graça. É, porque a gente tá falando de um rolê. Eu tô falando, é, tá, mas eu tô falando de assim, pô, é um job de 50 mil e o cliente tem 20. Tudo bem, eu vou pegar os 20 e eu vou dar o máximo, eu vou gastar os 20. Gastar favores. Sim. E vou avisar, além de dinheiro, gastar favores. E eu vou avisar o meu cliente, cara, esse é o filme de 50, eu só tô fazendo porque eu quero muito abrir essa porta com você e com o seu cliente, então, confia, no próximo a gente faz o de 50, porque o meu preço é o 50. E vamos, e ver se acontece, ver se tá certo. Agora não dá pra abrir a perna de novo. É isso que eu ia falar. Qual que eu acho que é o problema disso? Qual justificativa você tem pra falar que agora custa 50, você já fez por 20? Ah, mas aí, posso explicar como é que foi? Não, sim, pode, só pra ficar claro. Era um job que tinha muita arte, tinha produção de arte pra caramba. Normalmente, o que a gente faz? A gente contrata direção de arte, produtor de arte, uma equipe grande, tal, 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 pra todo mundo ir lá, montou e tá valendo, tá lindo. O que a gente fez? A gente falou, galera, vamos fazer isso. A gente precisa dar de ajuda. O que vocês têm aí? Vocês têm um espaço? Sim. Vocês têm um lugar? O que vocês têm de objeto? Uma madeira de casa. Sim, tô falando do cliente também, tá? Sim. Todo mundo, agência, cliente, todo mundo. Galera, vai ter que ser catadão, tá? Porque a gente não tem mais 20 mil de arte. Então, vamos fazer um... Todo mundo ajuda. Mas aí você justificou, né? Tá justificado. Essa que é a questão. Eu acho que quando a gente vai fazer alguma coisa de graça, eu sou contra por isso. Porque primeiro que não é de graça. Segundo que você tá botando seu tempo, equipamento e dinheiro naquilo ali. E aí pra esse mercado, voltando ali, lá pra baixo do mercado do filmemaker, ele precisa de um portfólio da pixaria. o que que eu falo pra ele, pra ele conseguir um portfólio da pixaria e conseguir chegar na Pixahuck, por exemplo. Você vai lá na pixaria que você acha mais top, que você não quer ela como seu cliente, oferece de graça, pagando o custo que seja, pra você ter isso pra chegar na Pixahuck. Perfeito. Porque esse cliente, você perdeu ele. Ah, sim. Porque você já fez de graça. Ele não vai querer fazer depois. Se ele quiser fazer, é milagre, mas ele não vai querer... E aí com esse produto, você chega na Pixahuck, paga nós, ó, a gente tá aqui com esse produto aqui, eu queria fazer isso pra você, que o principal concorrente é isso. É isso. Custa tanto. Custa tanto. Perfeito. A gente fez isso lá nesse preço. É. Eu já fiz isso, entendeu? Mas é. É, aí é inteligente, acho, né? É uma estratégia aí, porque você... Você tá mostrando seu poder, você não tá revelando ali o quanto você gastou, mas é uma produção que custa aquilo, né? Sim, sim, sim. O cliente não sabe que você não teve lucro, você se fudeu, você, né? E eu não fiz com ele, eu fiz com o outro, né? Que talvez é o concorrente dele. Ele já está vendo o potencial e tem o logo dele. É. Mas tem outra forma também, pensando em negócios pequenos, assim, permuta é uma forma. Por mais que... Eu não gosto da permuta também. Você não gosta? Não gosto. Porque a permuta, eu acho que é uma coisa secundária. Porque vamos colocar umas permutas, sei lá, de barbearia. É. Pô, mas barbearia não, né? Mas é uma coisa... Estou pensando em outra coisa aqui. Não, mas é uma coisa que é uma coisa usual, entendeu? Sim, sim. Entendeu? Que existe, que hoje em dia está bombando um monte de cara desses e aí o cara nunca vai te dar um horário que vai ser bom pra você e você nunca vai dar um horário que vai ser bom pra ele. Ah, sim. Então fica sempre nessa. Por isso que eu não curto a permuta. Pra mim, a permuta, ela não tinha que existir, porque pra mim é muito respeito. Não, eu te pago e você me paga. Vamos fazer assim? Porque é isso, eu tenho poder... Eu viro o seu cliente e você vira o meu cliente. Porque é isso. E eu vou te mostrar valor no meu produto e você vai me mostrar valor no seu produto. É uma troca legal, assim, eu acho. Mas aí eu não sei qual niche que você pensar ali. Mas aí depende muito, né? Por exemplo, eu já fiz pergunta com um arquiteto, por exemplo. Eu preciso de um projeto, eu preciso do vídeo, cara, tá tudo certo. O vídeo é 10, o projeto é 10, beleza. Tá tudo certo. Cada um faz o seu. Mas só que você para pra pensar que você foi um cliente ok. Se você foi um cliente que queria talvez algumas alterações, pra esse arquiteto, que mancada que eu vi. Não valeu a pena. Cara, chato. Várias alterações, não valeu isso. E vice-versa. Se você faz um vídeo que talvez esse arquiteto não... Pô, eu quero isso, eu quero aquilo, tipo, nossa, não valeu. Mas é muito delicado, né? Eu sei que é delicado pra caramba, mas é que às vezes ajuda. porque às vezes, pô, vou usar o exemplo do arquiteto, tá? Eu não tinha 10 pau pra pagar o projeto. Pô, mas olha que legal, mas imagina se você não tem o 10 pau. Eu falo, mano, eu faço esse vídeo por você por 11, o que você acha? Você me paga mil. Não é uma pergunta. É, é. Entrou 10, que não existiu. Aham. Entendeu? E foi mil. É. É esse o jogo que eu penso, entendeu? E às vezes também, pô, quanto que é? Ah, é 10? Pô, o vídeo ele vai custar 3. Entra com 7. Caralho, o cara pagou. Aham. E eu penso muito nisso, porque infelizmente, é aquela história de também, de você se posicionar perante talvez as pessoas que vão ser os seus potenciais clientes, entendeu? De querendo ou não, a gente tava conversando depois que acabou a palestra de uma história que o André Rodrigues contou de um amigo dele que tinha um corsa e fazia casamento a 30 mil reais. E aí ele tinha amigos que tinha amigos e aí ele descobriu que o cara não, ele não fechou o casamento porque o cara tinha um corsa. Ele quebrava 30 contos pra fazer um casamento. Aí o noivo falou, pô, não vou pagar 30 contos pra um cara que tem um corsa. Tem mercados e lugares que é sobre isso. É um funcionamento, né? É sobre isso, é verdade. O cara que tá pagando não tá errado, né? É. Porque... É percepção de valor, cara. É percepção, é. mesmo o vídeo custando nove, entendeu? Agora se ficou elas por elas, tipo assim, ah, vamos deixar isso pra lá. Eu gosto de botar dinheiro na roda. É muito interessante, eu acho excelente. Eu acho excelente. Tipo assim, É, no sentido de, tipo assim, de vamos ser adultos e falar sobre dinheiro e... É, custa... Eu acho interessante. Alguém igualou essa conta aí, né? É, mas é que assim... Exato. Alguém jogou lá em cima. Tipo, o serviço de um custava mais que o outro, principalmente custava a mesma coisa. Mas alguém abre mão e alguém... É que pela minha ótica, eu tô... Vamos supor que o filme... Esse vídeo custou pra mim três mil reais, tá? Incluindo as minhas horas de trabalho, tudo, o rateio do custo da produtora, tudo. Pra mim, eu transformei três mil em dez. Automaticamente. Peraí que você interessa. Esse cara também, esse cara deve ter sentado no computador. Também. A hora dele custa e tal, mas esse cara custou um e meio. Mas pra mim não importa, porque eu não tinha os dez. Não, mas aí que tá, mas eu acho que você perdeu um cliente. Mas ele não é meu cliente de potencial. Mas aí que tá, mas nesse sentido que sendo um cliente de potencial, qual que é o pensamento que eu tenho? Se você tinha só três, falou, mano, eu tenho, então eu vou entrar com sete, mas eu quero parcelar bonitinho, vou te pagar por isso. Se ele precisar de um vídeo, ele sabe que não custa menos de três. Não, mas não entendi. Ele não sabe que custou três. Mas é isso que eu tô te falando, vamos colocar, foi dez contra o Trump, de tudo, ficou elas por elas. Eu cheguei e falei assim, ó, eu vou te pagar sete. Vou fazer aí, sei lá, sete parcelas de mil reais por mês pra gente fazer o projeto. Pode ser? Pode ser. Você tá pagando pra ele pelo trabalho dele. A partir do momento que ele quiser qualquer coisa com você, ele sabe que custa três mil reais. É daí pra cima. Eu não entendi. Você não entendeu? Não. Você entendeu? Pra ele custou dez. Não, não custou dez. O seu trabalho custou três, o dele custou dez. Você tá abatendo os três mil reais. Não, ele teve o custo dele também. Provavelmente é mais ou menos isso também. Tá, mas vamos de novo. O custo dele... A aula de matemática... O custo dele é dez mil reais. Pra fazer o rolê é dez mil reais. Ele me pagou dez em permuta. Não, você queria o serviço dele. Custava dez mil reais. E o meu também dez mil. Não, vou te pagar o seu serviço com três mil. Em vídeo, mais sete parcelas. Não, mas não é isso. Não, mas eu sei que não é isso. Eu tô te dando uma situação hipotética pra você ter o cara no sentido dele. Ele dividiu... Ele dividiu o pagamento... Eu não entendi nada. É meio que pra ele saber que você tem um custo que tudo bem que tá abaixo do custo dele. Aham. Só que se ele tiver que procurar você de novo, ele sabe que o valor é esse. Igual, por exemplo... Ah, entendi. Se ele for te procurar agora, ele sabe que um vídeo daquele que você fez pra ele custa dez mil reais. Sim. E pode ser que, tipo assim, ele achou um cara que faz pelo custo real... Igual se você... Com certeza. Com certeza. Vai ter... Que vai ter o custo real de fazer, sei lá, pelos mesmos três. Mas sabe o que é interessante disso? Ele sabe qual é o meu custo. Porque ele vê. Ele faz uma conta de cabeça. Ele é um empresário também. Não, mas não tem conta de cabeça. Tem conta de cabeça do que é palpável. Dessa luz aqui não existe essa conta. Não. Peraí. O cara vê. Não, peraí. Ele levou dois filmmakers. Quanto custa mais uma diária de filmmakers? Ele levou tanto equipamento. Quanto custa mais ou menos uma diária de equipamento? Quantas horas será que ele gastou? Esse cara faz essa conta. Mas ele não tá nem aí. Porque ele não tá pagando por esses pontos. Por esses penores. Ele tá pagando pela coisa toda. Sim. Pela criação, pela arte, pela visão, pelo olhar, pela jornada, pelo atendimento, por quanto... Mas no final das contas, eu acho que é percepção de valor dos dois lados. Porque é isso que eu falei também, né? O arquiteto ali, se realmente ele quisesse ajudar alguém e fazer esse projeto, ele tem menos custo do que você. Tem, tem. Porque a questão dele é sentar num computador ali, projetar o tempo dele, medir o seu espaço e tal. Você, de fato, tem custos reais ali. Você tem que pagar um filmemaker, um assistente, você tem que alugar um equipamento. Ele, muito provavelmente, vai ter gasolina do carro pra ir até o seu espaço e medir. Eu não posso falar isso, senão minha esposa me mata, tá? Porque eu tenho arquiteto dentro de casa. Mas... Nossa, e a gente não falou... Tô muito molhando aqui, né? Mas, eu acho que entra nessa mesma vertente, nesse rolê do, tipo assim, eu acho que é muito perigoso a gente palpar nisso. Sim, porque... Porque é isso, né? No final das contas... Tem mais circo. A real é isso. Tem mais circo. O circo é maior pra montar. É. Entendeu? Não quer dizer que o outro circo... Entendeu? Sim, não. Não, é por isso que eu tô... É por isso que, assim... Falei o que eu falei, mas os dois trabalhos custam 10 mil reais. Exato, exato. É o valor do trabalho, né? E pode ser que tenha um arquiteto que vá cobrar 5. É. Você vai cobrar 1 mil. É o caso do nosso videomaker. É o caso do nosso videomaker aqui. É, e é ele que... Caraca, velho. Ela tem esse problema do arquiteto. Como é que é? Ela me manda uns prints de que projeta 200 reais. Você jura? É, então, cada um que look a sua batalha. 200 reais um projeto? E se a gente parar pra pensar que... Pode... Por ambiente que fala, né? Se a gente parar pra pensar que futuramente ela vai sofrer com uma inteligência artificial também que alguém vai fazer um projeto genérico e você vai pegar um projeto genérico que custa zero reais, né? Sabe o que no fim das contas eu concluo, assim, desse nosso debate completamente sem pene cabeça aqui? É que no fim das contas o posicionamento que você constrói é o que manda, cara. Sabe uma coisa que eu falei na minha palestra que ficou marcada pelas pessoas que vieram falar comigo e eu estou disposto... Eu entro no jogo e estou disposto a perder. Eu não estou disposto a ganhar. Eu não sinto falta daquilo que eu não tenho. Pô, chegou um orçamento de 20 mil. Eu não tenho 20 mil reais, não. Chegou um possível orçamento que daqui a 30, 90 dias eu vou receber 20 mil reais se eu executar algo. Então, eu só jogo aquilo no sentido de... Mano, vocês querem fazer? O custo é esse. Ah, a gente só tem 15. Com 15 eu consigo fazer isso. Quer fazer? Ah, não quero. Tamo junto. E sabe uma coisa que eu faço? Eu crio um cartel. Siga na pelota. Brunão, faz lá. Eu cobrei 15. Cobre 14, por favor. Para fazer isso aqui, ó. Aí o cliente vai nele. Pô, é 14. Aí você indica ele, 14. Então, eu montei um cartel. O cliente, puxa, é 14. Que custa, hein? Ou ele vai rodar por 14. Ele falou, não, eu crio o Fael. Vou fazer por 15 mil reais. Mas quem paga 14, paga 15. Cara, olha só. A gente precisa encerrar aqui. Mas eu queria compartilhar uma experiência que eu tive recentemente, esse mês. Uma produtora parceira, uma produtora concorrente, mas que é de parceiros, de amigos, não pôde fazer um trabalho por conta de indisponibilidade de agenda. Sim. O que que eu, quando me acionaram, e eu sabia que aquela conta era daquela produtora, o que que eu fiz? Liguei pro Brother e falei, cara... Chegou aqui. Chegou aqui. Eu queria ter uma ideia de quanto vocês estão cobrando pra esse tipo de trabalho, que eu sei que é de vocês. Olha que esses... Não me toque que eu não gosto, sabe? A gente devia fazer isso todo dia. Mas veja bem. Eu falei, cara, me dá uma noção de ordem de grandeza pra eu não cobrar nem muito abaixo e desvalorizar o seu. Exato. E nem muito acima pra também não perder. Porque se eu não fiz... Aí eu não vou fazer, mas vai fazer. Alguém vai fazer. Exato. Então, você concorda que é um jogo legal? Assim, pô, vou nivelar no seu pra todo mundo ficar bem na fita. É a minha intenção. Sim. Aí a resposta dele foi, cara, acho que não é legal isso porque orçar é uma arte, cada um faz de um jeito e tal. Balela. Acho balela também nesse sentido. Você balela. Balelou. Em segurança. Balelou. Você não confia no seu trampo e o cliente tá atrás da sua linguagem estética, não do seu orçamento. E... É a minha opinião, tá? É muito provável, velho, que tenha caído numa produtora que vai fazer por metade do preço. E agora pra voltar... Esse cara se fodeu. Eu me fudei também, porque, né? Eu tava querendo ali, não ia lá, né? Exato. Mas então, é isso. Eu acho que a gente tem que conversar cada vez mais sobre isso. Justamente por isso, porque é isso. As produtoras e as agências também, elas sabem quanto custa. Se você mandar abaixo, não entra. Se cai um clipe da Anitta aqui na mesa agora pra rodar, se a gente não mandar naquela faixa ali, ó, entre os 300 e 500, dependendo do que for, não entra. Você pode ser o melhor do planeta. Você pode ser Amanda Lousada, Thiago Caldú, tudo. O quê? Esse cara é maluco. Eu não vou jogar isso com ele, não. Não faz. Por que esse cara dele é louco? Tanto pra baixo quanto pra cima. Exato, exato. Tem uma média aí que é a margem de segurança, né? Nossa, cara, e quando a gente não tem base? Eu tô passando por isso agora. A gente recebeu uma solicitação de orçamento de uma empresa enorme, assim, que a gente tá super afim de trampar. Posso contar uma história? Quando eu não tenho base, sabe o que eu faço? Eu abro pro cliente. Eu fiz um trampo em 2021, que era naquela época que tava rodando muito aquelas NFT. Eu fiz um puta trampo bem legal, assim, que passou na Times inteira, assim, ó. É um trabalhozinho que eu não gosto tanto da estética dele, mas é um trabalho que marcou, assim, minha vida. Eu achei bem legal. E era um trabalho, eu tava nos Estados Unidos e acabou caindo esse trampo. Eu tava trampando os Estados Unidos, aí acabou pintando esse trampo. Fizemos várias reuniões, e aí, pô, e aí? Quanto que você cobra? E eu tinha um valor em mente. Falei, puxa, na reunião eu falei, ó, galera, não sei quanto que cobra, tenho muita vontade de fazer isso, abrir meu portfólio. Gostaria muito de ter a oportunidade de fazer o trabalho. Quanto que você cobraria em dólar? Um trabalho que eram quatro vídeos de cinco segundos. Era uma animação, mas pensa, quanto você cobraria? Nossa, difícil. Já fala o número. Fala de novo, escopo. São quatro vídeos de cinco segundos. É uma animação de um vídeo de cinco segundos. Quatro vídeos. E o cliente é um NFT? É uma empresa que vendia NFT. Ah, sei lá, vamos chutar um número aí. Mil dólares por... Mil reais por... por segundo de animação. Tá, então seria... Mil dólares por vídeo. Mil dólares por vídeo. São quatro mil dólares. Quatro mil dólares. Quatro mil dólares. Cobraria mil reais. Mil reais. Segundo. Por segundo de vídeo. Então, cinco segundos, quatro vídeos. Vinte, né? Vinte mil reais. Vinte mil reais, que seria mais ou menos, eu acho, quatro mil dólares. Quatro mil dólares. Três mil e quinhentos dólares. Joguei isso na mesa, na roda. Eu, na época, isso era dois mil e vinte e um, pós pandemia, tava pensando em mil dólares, mil e quinhentos dólares no máximo. Voltou oito mil dólares. Não, a gente tem oito mil dólares pra esse orçamento. Quantos deles tinham uns doze, dezesseis? Fizeram com oito. Desses oito, eu peguei quatro, chamei uma galera pra me ajudar pra fazer atendimento. Show. Porque eu estava nos Estados Unidos, então eu não podia ficar no WhatsApp, eu tava gravando outra coisa. Legal. E fechando. Ah, vai ser uma puta sacada. Fiz vários trampos depois. Eu faço isso sempre também. E essa tem que ter essa base. Não, perfeito. Você tem que sentir quando dá, né, também. Tem que ter esse feeling, né? Cara, todas as vezes que eu fiz isso, deu certo. Todas. Todas. Tem hora que o cliente joga de volta, né? Não, a gente quer ver o orçamento primeiro, não queremos abrir agora. Tem isso também. Mas é excelente isso, cara. De você passar um valor e o cliente, ele tava esperando que você fosse jogar um valor mais alto e ele te valoriza, né? É. Do tipo, putz, quanto vai custar um vídeo? Vai custar 10 mil reais. Aí ele vira pra você e fala, cara, eu tenho 15 aqui, ó, pra você fazer. Já aconteceu também. Mas aí é um caso muito específico. É um cara que tem uma consciência muito alta. E eu acho que você tem um orçamento também, já tem o cliente. enfim. É isso aí. Vai, ó, animal o papo, hein? Pô, obrigado, hein? Obrigado. Cara, mensagem final aqui é que precisamos falar de dinheiro, velho. Precisamos falar de dinheiro. Precisamos verificar isso, velho. Precisamos falar de dinheiro. E eu acho que é precisar de falar de dinheiro no sentido de não... É... Eu não quero ser uma autoridade em falar de dinheiro. Eu quero ser uma pessoa que tá passando a mensagem pra que a gente fale cada vez mais, né? Porque tem um rolê que eu até falei lá. você vê, enxerga ou olha. São três formas diferentes de observar alguma coisa. Então, às vezes, o que o meu método, ele não encaixa melhor no seu. Mas a gente falar mais sobre isso, pode ser que daqui a uns cinco anos a gente tenha uma planilha legal, alguma coisa bem concreta. É... Pra ser uma base pra todo mundo. Acho que a questão é que o audiovisual hoje, né? O filmmaker ali que vai fazer uma captação com câmera, um equipamentozinho, uma câmera, uma lente, um gimbal hoje e um pontinho de luz e um microfone. É... Virou commodity, né? Sim, sim. Eu acho que, assim, é isso. Tem um padrão que você falou. É de 500 a mil reais. Não interessa muito se o olhar do cara é muito melhor que o seu, né? Sim. Tá sendo cobrado isso. Então, assim, acho que a gente tem hoje as tabelas que são parâmetros no mercado, né? Você pega um síndice da vida, mas é o que você falou. Pra um cara que... Pra um filmmaker, né? Pra uma empresa que tem uma verba mensal ali pra fazer um conteúdo recorrente. Às vezes, aquele valor, né? De colocar aqueles valores pra todos os profissionais, pra... Sim, sim. Já não encaixa. Não encaixa de forma alguma. Então, assim, a gente precisa começar a... Acho que aprender a fazer o orçamento primeiro, né? A levar em consideração isso. E todo mundo ter consciência que uma coisa é você cobrar barato. Só que você continuar cobrando barato... Exatamente. É uma coisa que não se sustenta, né? Porque as pessoas, elas precisam evoluir. Elas precisam continuar comprando equipamento, a família cresce. Não, não só isso. Todo mundo que eu converso são pessoas que querem o sonho de ir pro cinema e de ir pra publicidade. Tudo bem você fazer o seu trabalho, talvez, nessa comodidade do freio de 500 e de mil. Só que saiba que você está em um lugar que você precisa evoluir financeiramente no sentido de saber como chegar nesses lugares. cobrando, porque não adianta você chegar lá. Igual a gente falou, caiu um clipzaço aqui. Ah, eu tenho uma puta visão, eu sou muito bom, consigo fazer, mas você não sabe cobrar. Se você cobrar mil reais, você não vai fazer. Não vai. Que loucura, né? É isso. Mas, velho, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Você está fora. Agora, pra BH lá, a gente dá um pulo lá e... Porra, com certeza. Vai ser uma honra. E, vamos armar o nosso de três horinhas lá no estúdio, no último três horas. E a gente tem que pôr os trampos, né? Pôr todos os trampos. Pô, legal. É louco, maior responsa, hein? É, lógico, cara. Aí já é responsa, hein? Não, mas... É, né, cara? Tamo junto. Mostrar ali como você pensa a sua luz e tal. Mas aí é pro episódio grandão aí. Vai ser uma honra. É nóis. Tamo junto, obrigado. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.